Então vamos para mais um vídeo testando comp, muitos jogadores me pedindo para testar o Seiya Divino, né, depois que chegou aí o Defteros. A galera falou, ó, testa o Seiya Divino para ver aí se ele vai ficar perigoso, então nesse vídeo a gente vai tentar fazer pelo menos duas gameplays para ver esse combinho do Seiya Divino que eu criei aqui e vou mostrar para vocês qual que é a minha estratégia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Né, de San Seiya Awakening, né, já adiantando para vocês, espero que não seja igual flopado, igual foi o do Card, do Wicked Divino, mas enfim, né, pelo menos a ideia que eu vou passar para vocês. O do Seiya Divino, ele tem aqui o problema do Zap Skill, né, não está full, ele está ao mínimo recomendado, então 4-4-1, mas beleza, então ele vai ter potencial mais dano. Ele também, ó, eu mudei, não coloquei ele de Speed, igual muitos jogadores utilizam, ele de Speed, você vai focar em dano, né, então você coloca ataque físico, nível de crítico e tal, porque como a gente vai usar o Defteros, acaba que ele vai ser o personagem, né, teoria, pelo menos na nossa comp, o mais rápido, seria o melhor se fosse Naruto inteira, né, o inimigo não tenha alguém mais rápido do que o seu Defteros, beleza? Ok, aí é legal ter Speed, porque na partida rodada 2, caso você não use o Seiya Divino, você poderá utilizar o Defteros para usar a sua Skill, né, de custo 3, e aí você começar a desembolar o dano no inimigo. Aqui, ele vai gastar 3 de energia, estou com a Fada do Pântano, vou ter que dar ataque básico com o Defteros, o Doku está aqui para dar os 2 de energia para o Hypnos, tá, então você pode tirar, se você tivesse uma Tena mais rápida que o Hypnos, você poderia tirar o Doku, fica aí a seu critério, né, temos o Cano, porque se o Seiya conseguir eliminar alguém antes, o Cano já vai ser buffado, e temos a Tena aqui só por pôr, mas é porque eu acho que eu vou dar, seria para ativar aqui o Seiya Divino rápido, deixa eu ver se consigo substituir a Tena aqui para algum outro personagem. Daria para colocar um Shun Sapuri, um Shun Divino, né, mas aí você vai precisar da Fada do Pântano, né, para o Seiya Divino voar, tá certo? E isso aí é por causa da ordem da fila também da minha Tena, que está mais atrasada, mas vai ser isso, ela vai causar um dano em um extra aí, tá, o meu Doku, ele, o Debo buffar, Dependendo aí da ordem da fila, o Hypnos, então o Hypnos vai causar mais dano e mais cura também, então vamos ver como é que vai ser essa garantia aqui. Não vou colocar aqui outro personagem do lugar da Atena, porque vai ter aquele lance também, galera, do... Se a Atena não gera energia, né, perde amor e paz na rodada 2, então se o Hypnos ou o Doku falecer, o Divino também vai dar uma flopada, então o Shun Divino, eu gosto mais do Shun Divino que o Shun, Bom, a gente vai fazer isso daqui. Então vamos banir, né, o Shun MM, tipo, meio que obrigatório você banir o Shun MM, a Persephone também, né, fica demais a Persephone, embora o meu é Multirix, né, mas o ideal aqui seria o Shun MM e redutores de dano também. Ok, ele não tirou ninguém aqui do meu set, vou mudar um pouquinho o set dele aqui também, porque tem o... O de cima eu não deve usar, o de baixo, até... é, vai ter o Shun MM, né, não sei porque ele tá com aquele time, então bora lá. Então, beleza, perdi aqui, né, na velocidade do meu Death Terrors, que inferno, né, mas vamos ver quem que ele vai querer esconder. Se fosse só eu usando Death Terrors, aí eu teria vencido, né, mas... Aqui eu tenho como alvo o Cânon pra pôr e posso botar também o Orfeu, né. E ele tem... ele tem que colocar invisível aqui o Orfeu, por causa do meu Hypnus. Ele já vai gastar invisibilidade ali do Orfeu, pelo menos de uma rodada, né, então na próxima rodada eu já consigo colocar, mas... Sei lá, né, vai arrebentar aqui o... o meu Death Terrors, cara. Olha, ele escondeu, ah, então a gente vai pular no Orfeu dele, né. Olha, deixa eu acelerar aqui. É, aqui ele já vai virar pontinhos para o meu Cânon, né. Vou atacar aqui já o Cânon dele. Vamos aqui no Orfeu, que não vai se recuperar, né, da vida, porque não vai causar dano em mim. Olha, pra ele não causar dano em mim, eu já vou colocar um Serin nele aqui, né. Vamos lá! Eu dou aquele perdido básico. Vamos aqui no Cânon. Já virou lenda, já desceu. Ah, eu vou... Poder tankar um Tiquinho, né. Ele já vai dar 3 hits ali, ó. Vou mais um Tiquinho, mais um Tiquinho. Deu 7. Aí vamos ver o que vai acontecer, ó. Pelo menos o Serin aqui, ele causou um daninho extra, não foi grandes coisas assim, né, mas causou daninho extra. Vou ir embora, virou comida aqui para o meu Cânon, né. Ah, deixa eu pensar aqui em quem que eu posso... É, não tem muitas opções aqui para buffar, não, né. Ah, vou buffar o Defteros. Ah, buffei o Defteros aí, nem pensei que o outro iria causar dano em mim. Mas enfim, então... Eu vou deixar aqui o Ser Divino protegido, ou eu vou ter que esconder, né. Vou deixar o Ser Divino aqui protegido. Depois a gente vê o que o nosso Cânon já com o stack máximo vai poder causar aqui nesse... Nesse outro Cânon aqui, né. Ele não quis proteger. Aí eu já consigo buffar aqui também com o Doku, sei lá, vamos ver o que vai acontecer nessa próxima rodada, né. Olha, então aqui a gente vai pular. Não poderia pular aqui, velho. Ah, vamos no Doku. Ah, tá complicado ali em quem vai pular, né. Ah, eu coloquei no Seiya, mas esqueci que ele ia voar. Pô, essa galera que não sabe jogar com o personagem, é isso que acontece, né, galera. Porque se você ia voar, poderia ter colocado no Doku e ter feito o loop, aí foi vacilo meu. Nossa, que vacilão, velho. Tipo, muito vacilão agora, cara. Pô, ele mirou ainda o meu Cânon, velho, que absurdo. Vamos usar o ataque aqui de novo. Causou dano nenhum, velho. Que propriedismo esse Seiya. O Seiya aqui, na primeira luta, ele começou bem, mas depois eu quiser misplay, velho. O combo seria legal, né, se eu tivesse feito aqui ele voar certinho e tal. Mas, cara, carinho aqui. Vamos tentar eliminar aqui no último hit, né. Nossa, ele tinha um revive ainda. O Shunzinho foi para o Kukui agora. Ainda foi no meu Cânon. Parabéns, foi certinho. Só para não prolongar demais a luta. Vamos ver se o Seiya vai dar uma mitada na próxima luta agora, hein. Como ele baniu meu Shun, né, então a gente vai substituir aqui pelo Shun Sapuri. Preferir o Shun, porque o Shun tem como você lançar corrente, né, e aumentar o DPS na luta, mas... Vida segue, vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, vamos ver se ele vai mitar agora. Começamos na frente, tá. Aproveita esse momento, que agora vai dar tudo certo. Confia, cruza os dedos. Pra deixar o seu like, né, se possível compartilhar o vídeo. Não esqueça, você não pode dar ataque básico. Vamos colocar aqui na Saori. Ó, beleza. Vamos tentar aqui na Marechal, porque... Vou ligar para o Marechal jogar. Tchau, né. Não colocou lá o... O debuff, ridículo esse Seiya. Ó, já arrebentou ali o outro, hein. Já arrebentou ali o outro. Ó, aí a gente vai colocar aqui no Doku. E aqui é só o Kano pra finalizar mesmo. O Kano vai finalizar com certeza. Então a gente já começou explodindo aqui e ele vai ficar no ar, né, porque a gente não vai deixar ele descer também. Então, aqui ficou da hora, galera. Aqui ficou da hora. A gente vai até bufar aqui o Hypno, né. Deu o último ataque ali. Agora vai ficar tudo flopado. Deixa eu ver quem que ele... Pode dar kill em ninguém, né. O aluno não vai ficar possuído na roda da 1. Então a gente vai colocar aqui no... No Death Tears mesmo. E assim, o... O cara tem esse estilo de jogar ali, né, com o nosso amigo. Será que ele colocou no alto? Será que ele apelou e colocou no alto, galera? Acho que ele apelou e colocou no alto. No geral, o combo é isso. Você jogar com todo mundo de speed, tá? Se você tiver um Seiya Divino mais rápido, é bom pro Death Tears já jogar no início da rodada 2. Ele dá o seu ataque em aro. Vai acontecer isso, né. Na próxima rodada já vou poder utilizar o Death Tears antes que todo mundo jogue aí do oponente. Ele não quis ficar invisível, então vai perder também. Temos que tentar eliminar aqui o... Ela, né, a Saori. Eu já tô com 10. Olha o tanto de hit que eu já tenho, né, porque... Vou nem usar... O outro ataque, não. Agora já posso pular também o Death Tears se eu quiser, né. Aí já vou ter o debuff do Duo Fisco e... É que eu já posso esconder... Nossa, ele vai vir em cima do meu... Ele pode, então já vou esconder. Já vou garantir aqui que o Death Tears fique vivo, né. Eu tenho mais 2 de energia ainda. Eu vou neutralizar aqui a cura da Saori. Quer dizer, às vezes não neutraliza, né. Agora eu esqueci, como que neutraliza? Só single target que ele neutraliza? Buguei agora. Olha o hábito de não jogar com o Chaun Sapore também. É porque depois que eu despertei o Chaun Divino, filho. É só Chaun Divino. Não tem quanto tempo que eu não jogo com o Chaun Sapore. Só tô jogando ele agora por causa da falta do Chaun Divino. Porque se fosse o Chaun Divino, seria a tempestade. Eu estaria aumentando o DPS aqui do meu time também com o Chaun Divino. Por isso que eu não uso mais o Chaun Sapore. O cara literalmente desistiu, né. Ele desiste, mas não... Podia desistir, né. Mas a gente vai ver o que o Seiya vai fazer na próxima rodada, então. Ver se ele vai melhorar no dano ou não. O emulador ainda começa a estirar. Vamos lá, cara. O emulador ainda começa a estirar. O emulador ainda começa a estirar. Então, vamos agora em cima dele aqui, ver se o nosso Kano já consegue eliminar ele. Vamos lá, ver qualquer coisa. O Death Therese agora ele vai dar dedado em alguém. E aí já dá pra usar também o nosso Seiya Divino, né. Então, vamos lá. Ele vai em outro alvo agora. Deixa eu acelerar esse Orfeu aqui. Vamos dar mais um ataque aqui. Deixa eu ver se eu vou ter energia. O Orfeu pra quê? Nem Orfeu pra quê, né. Pra tomar mais dano, né. Porque o meu Hypno já foi embora, né, o imbecil. O cara não sabe se deixa no automático, se joga. Eu vou comer. Me ajuda aí, né. Fala sério. O Kano vai arrebentar ele aqui na próxima vez. O Death Therese também já tá com a erupção aqui, ó. Então, é. Só caixa agora, né. Porque essa Orina vai curar. Dois custo três. Eu tomo aí, ó. Todo mundo. É isso, galera. No geral, o Seiya. Muito chato de jogar. Mas com o Death Therese fica legal, porque você pode focar tudo em dano nele. E o Death Therese, você pode usar a troca alta dimensão pra deixar ele com outras rodadas também, né. Aqui não deu pra eu fazer na rodada dois. Eu não fiz, não sei. Mas como ele desceu o voo, ele vai levantar o voo de novo. E o Death Therese vai jogar depois dele. Acaba que isso agiliza também. O Death Therese, o... Também dá assistência pro Seiya. Mas tem aquele personagem, né. Na medida que você vai perdendo as suas unidades aliadas. Ele só vai piorando a situação. Esse aí é o problema do nosso Seinha. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem algum outro combo de Seiya. Algum outro combo off-mata. Deixe aí nos comentários. Eu gostaria de saber. E vamos finalizar aqui o nosso adversário com sua erupção. Então é isso. Valeu. E pra mais vídeos de PVP. Tem link na descrição só de presente de PVP. Dá uma colada lá se você curte o PVP do canal. Quem sabe tem algum PVP lá que você não viu. E fui. E se inscreva no canal.